Gente, meu serviço não acaba nunca. Vou terminar aqui o quintal. Meu marido largou toda a zona espalhada e entrou com o meu filho. E eu terminei de limpar a área da frente e vou vir arrumar o fundo. Pera aí que eu vou pôr vocês no tripé. Aí, gente, eu vou dobrar a zona. E chega, que eu já cansei por hoje. E aí, eu vou... E aí, eu vou... É noxa. E aí, eu vou... Ah! Caiu no coração? É, 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 tem que morrer. É, ele defendeu a mamãe. Calma o chinelo. Por quê? Olha, até estragou no chinelo. Por quê? Pai, deu um susto pra mãe. Por isso que foi isso? Não assustou. Até caiu ali. Uma bugia veio defender a mamãe. Quer dizer, qual é? Eu vou defender a minha bugia, eu vi, a minha bugia. Ai, já tô se pinicando.